Você que está em casa, abra sua Bíblia, no Salmo de número 30, verso 1 em diante diz assim Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura um só momento, no Seu favor está a vida O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha Vem, cobriste o Teu rosto e fiquei perturbado A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei Que aproveito lá no meu sangue quando desço a cova Porventura te louvará o pó, anunciará ele a Tua verdade Ouve, Senhor, e tem piedade de mim Senhor, Seu meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Tiraste o meu silício e me insingiste de alegria Para que a minha glória te cante louvores e não se cale Senhor, meu Deus, eu Te louvarei para sempre O salmista diz, no Salmo 30 Que a ira de Deus dura um só momento, mas a Sua misericórdia é eterna A benignidade do Senhor é eterna Nesse momento nós estamos aqui de cima desse monte Para declarar que a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a Sua vida é eterna O nosso choro pode até durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, é o que diz a Bíblia Deus trabalha por nós E nessa hora o Senhor fala para nós Que nós precisamos nos quebrantar E nos arrepender Para que a mão do Senhor seja estendida sobre a nossa vida Então você que está comigo agora, em nome de Jesus Declara, Pai, perdoa as minhas falhas Eu coloco minha vida diante do Teu altar Eu apresento as minhas orações Que subam como um incenso suave diante das Tuas narinas E que o Senhor possa se agradar de mim E que o Teu nome seja glorificado Que nessa hora, onde nós estamos acabando o mês de outubro A presença do Espírito Santo seja notória sobre a nossa vida Que Deus tenha liberdade de agir em mim e em você E que tudo quanto nós fizermos Seja para a glória do Senhor Declarando que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo E que o Senhor está trabalhando por nós Em nome de Jesus Você que está em casa, receba a sua cura Receba o seu milagre Que Deus possa agir ao teu favor E a Bíblia diz que o Senhor recompensa a cada um segundo as suas mãos Segundo as suas obras Que Deus possa olhar para nós nesse momento E que Deus venha nos honrar Que o nome do Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Seja glorificado em nossas vidas Aqui estão Os pedidos de oração Que foram recebidos nessa campanha Em nome de Jesus, Pai Nós apresentamos os pedidos de oração dos Teus filhos ao Senhor Nós não podemos fazer o milagre, mas Tu pode Quebre agora os ferrolhos Despedace as cadeias Abre as portas, Senhor Move, Deus, o sobrenatural Onde nós não podemos ir, Tu pode O que nós não podemos fazer, o Senhor pode Deus, nós apresentamos cada causa justa Diante do Senhor Se Tu, o auxílio da Tua igreja O auxílio do Teu povo, das Tuas ovelhas Atendendo as petições Segundo a Tua vontade Que haja, Senhor, testemunho Que haja milagres em nome de Jesus E nós declaramos também, Pai Que o mês de novembro seja abençoado E que o Senhor venha prosperar os Teus filhos em todas as áreas Na área emocional, sentimental, ministerial No casamento, no trabalho, em todas as áreas Abençoa Teus filhos, Pai Nós declaramos a bênção sobre eles em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Vai curando, vai curando, vai restaurando o casamento Restaura famílias, traz libertação Meu Deus, atende as petições, Senhor Feitas de coração, com fé dos Teus filhos, Deus Em nome de Jesus Os que oram pela madrugada, clamando pelo milagre Os que ouvem a palavra do dia, Senhor Pedindo o milagre do Senhor Eles têm fé E nós também temos Por isso, diante do Senhor Nós apresentamos os pedidos E nós cremos, Deus, no milagre Nós cremos o sobrenatural Nós cremos no impossível Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Vai quebrando agora, Senhor Todos os empecilhos, obstáculos Voltando por terra as muralhas Quebrando os ferrolhos Despedaçando os cadeados Deus de bondade, de misericórdia O Senhor é justo Que haja justiça, Senhor A favor dos Teus filhos Que a Tua justiça seja feita Oh, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Deus de Israel Nós clamamos Para que o Senhor visite cada pessoa, Pai Onde o nome está aqui nesse momento Tu conhece o pedido dos Teus filhos Atende, Senhor Se for a Tua vontade Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL